Vai ser aqui mesmo? Ah, é aqui ou não tem lugar? Você tá pronta? Tô, tô sim. Vamos lá pro fundo então que é melhor. Amiga, você tá bem? Tá sim, amiga, tudo bem. Tem certeza que você tá preparada? Tô, amiga, tô. Então eu vou indo, tá, amiga? Se minha mãe perguntar, fala que eu tô no reforço da escola ainda, tá? Pode deixar, viu? Boa sorte, amiga. Obrigado.